Estamos aqui recebendo os atletas dos drones, né? Estou conversando que recebo o Lucas Borges, Lucas, é um grande prazer estar recebendo você, bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar aqui hoje. E converso também com o comandante de marketing Vinícius Cesario. Vinícius, prazer te receber, bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama. Vamos falar um pouquinho da equipe da Black B Drones, eu converso com o Vinícius, já que você é o homem do marketing, fala um pouco da Black B Drones, o que que ela faz? Bom, a Black B Drones é um projeto de competição, um projeto de extensão da Unifei e ela foi criada em 2015, surgiu como um projeto de iniciação científica de alguns alunos e acabou transformando-se nesse programa de competição quando descobriu-se o IMAV, que é uma das maiores competições de drones autônomos do mundo. E o que que a gente faz? Nós desenvolvemos esses drones autônomos e levamos eles pra competição. Este ano é o quarto ano consecutivo que a gente tá participando e aí a gente leva todo o nosso trabalho, né? Todo o nosso esforço, tudo que a gente desenvolve durante o ano ali. A gente vai lá pra representar a Unifei, a nossa equipe e o Brasil também, né? De certa forma. Agora, como é que é essa competição? Essa competição é por equipe, essa competição é por país, essa competição é por universidades, como é que, aliás, detalhe, é na Austrália. Isso. Ou seja, são 12 horas de diferença de fuso. O pessoal já foi pra lá? Sim, foi. Então já são 11 horas, 11 e meia da noite pra eles. É, algum pessoal já foi ontem, o resto do pessoal tá indo hoje, tão indo lá pra representar a equipe. E aí, como é que é essa divisão? Como é que é a divisão das equipes? É por país? Como é que é? Então, as equipes podem ser de qualquer país, elas fazem as respectivas inscrições pra participar e não precisa necessariamente ser de uma universidade ou ser um grupo, só precisa ser um grupo de pessoas reunidas que tem o objetivo de desenvolver a tecnologia que eles pedem na competição. Que é a autonomia. É a autonomia, sempre visão da autonomia. Ô Lucas, você trabalha no desenvolvimento de inteligência artificial. Explica como é que é essa parte, porque nem todos os drones que vão se apresentar são autônomos. Foi isso que eu entendi? Isso. A competição, o foco dela é desenvolver tecnologia de autonomia de drones. O que é autonomia de drones? É basicamente você desenvolver inteligência artificial pra ele ver o ambiente em volta dele e tomar decisões sozinho. A competição, ela foca em situações emergenciais onde esse tipo de drone teria aplicação. Vou dar o exemplo da competição em 2016. Ela simulava um incêndio numa plataforma de petróleo. O tempo de resposta dos bombeiros ou da guarda pra chegar lá é muito grande. Então, o que o objetivo da competição era? Desenvolver os drones que chegariam no local, fariam resgate de pessoas, passando boia ou procurando pessoas dentro da plataforma em si. E isso tudo sozinho. Não teria nenhum tipo de piloto. Então, você apertaria um botão e ele faria essa missão. Simples assim. Simples assim. Mas ele faria a missão sozinho mesmo? Isso. Não tem ninguém pilotando, não tem nada disso? Isso. É um computador que faz tudo. Esse computador fica onde? No drone? Então, existem dois modelos. Tem o embarcado, que seria direto no drone o computador, e tem com estação de solo, que é o mais comum, porque um computador direto no drone, ele requer bastante energia e ele costuma ter muito processamento. Então, você usando uma estação de solo, que é um computador, diretamente, ele vai trabalhar melhor. Agora, a estação de solo se comunica com o drone via o quê? Wi-Fi? Isso. Existem vários modelos, mas o mais comum é via Wi-Fi ou via transmissão de rádio, que chama telemetria. Mas qual é a distância desse Wi-Fi? Depende do modelo do drone e da antena que você está usando. Por exemplo, um dos drones que a gente usa, chama Bebop, que é da Parrot, ele tem uma distância de mais ou menos 50 metros no normal, só que você consegue comprar um controle que aumenta esse alcance para 2 quilômetros. 2 quilômetros de Wi-Fi? 2 quilômetros. Ia ser uma maravilha se todo mundo tivesse isso em casa, né? Não, fala a verdade. Verdade. A gente aqui com os Wi-Fi caseiros, maldado, 20 metros, né? Agora, existe a fase que é autônomo completo, ou seja, ele sozinho toma as decisões e realiza as tarefas baseadas em inteligência artificial, mas também tem o semi-inteligente e o nada inteligente que usa a inteligência humana. Isso. A competição, o objetivo dela é incentivar sempre que as pessoas desenvolvam o drone completamente autônomo. Então, o que eles fazem, eles dividem em categorias. Você sendo completamente autônomo, você ganha um multiplicador de 10 vezes na sua pontuação. Essa pontuação é calculada dependendo de como ele realiza a missão, a precisão dele fazendo a missão. Se você fizer semi-autônomo, é apenas 5 vezes, então já é metade da pontuação que você iria ganhar. Semi-autônomo, pra quem não sabe, seria, por exemplo, o drone reconhece um objeto sozinho e avisa você na tela, mas vai ter uma pessoa pilotando. Ou então, o drone tá sendo pilotado automaticamente pelo computador, mas a pessoa que tá dando a direção pra onde ele deve ir. E no caso também, ela também te permite, a competição permite que uma pessoa faça completamente a missão. Ou seja, é 100% uma pessoa pilotando e 100% uma pessoa escolhendo o que ele deve fazer ou o que ele tem que responder. E nesse caso, é apenas um multiplicador de uma vez. Ou seja, a competição, ela incentiva realmente bastante que ele seja 100% autônomo. Agora, quem faz esse comando humano, ele tem alguma chance numa competição dessa? Não. Não, né? Porque se o totalmente autônomo, ele multiplica por 10 a pontuação, quem tá na mão, fica na mão, né? Isso. Fica no comando do... no servocontrole? São servocontroles? Sim. Você tem um controle de rádio, que o sinal dele é similar ao Wi-Fi, 2.4 GHz. E aí você faria tudo por ali. Você também pode ter uma transmissão de vídeo em tempo real, pra você poder conseguir fazer as coisas à distância. Muito bacana, hein? E você é um dos caras que desenvolve a parte de inteligência artificial desses drones. Isso. A gente, na equipe, a gente tem uma divisão chamada software, onde a gente desenvolve essa parte de inteligência, que é basicamente você pegar, assim, algoritmos de visão computacional, que é você processar a imagem em tempo real, pra ele poder tomar uma decisão. Existem vários outros modelos também, como LIDAR, que é um sistema de laser, pra ele reconhecer o ambiente e tudo mais. E você tem que montar desde o sistema de navegação, até as ações e respostas que ele deve tomar, quando ele identifica alguma coisa. Agora, ô Lucas, esse equipamento, são quantas pessoas na equipe de inteligência artificial? No software, atualmente tem cinco pessoas, mais o capitão. Mais o capitão. Isso. Você já sabe qual é a tarefa? Quais são as tarefas que os drones vão enfrentar lá? Sim. O pessoal, a organização da competição, eles passam uma sequência de regras e de missões especificando claramente o que ele tem que fazer. Desde como vai ser a missão, até como você ganha a pontuação dentro dela, quais as limitações. Por exemplo, se ele tem que pegar um objeto e levar pra outro lugar, ele tem que reconhecer qual objeto ele deve pegar. E se ele não pegar de forma correta, ou se ele pegar outro, ele ganha uma pontuação a menos. Se ele entregar no local certo, ele ganha uma certa pontuação. Se ele entregar um pouco pra direita, um pouco pra esquerda, fora do objetivo em si, ele vai ganhando cada vez menos. Quantos competidores, ô Vinícius, você imagina que vão ter dessa vez na Austrália? Esse ano, acho que são mais de 20 competidores. Mais de 20 equipes. A competição em si tem crescido muito. Então, todo ano está tendo esse aumento no número de equipes. Inclusive, esse ano, pela primeira vez, nós não vamos ser os únicos representantes do Brasil na competição. O pessoal da PUC, lá do Rio de Janeiro, já está alentando aí com a equipe também. Sempre a PUC do Rio de Janeiro. Impressionante. Já não basta na robótica, né? É. Agora com os drones também. A competição, então, é de cumprimento de tarefas. Não é nada de corrida, de velocidade, de fazer estripulia, cambalhota, nada disso. A velocidade em si é mais um fator que não tem muito a ver com a pontuação em si. Óbvio, quanto mais rápido você fizer a tarefa, realizar, isso aí pega melhor para a equipe, né? Mas o foco dela é realizar as tarefas da maneira mais correta possível. O Vinícius, eu queria aproveitar, aliás, o Lucas, que é especialista em inteligência artificial, está se dizendo muito, voltou aquela discussão de que os computadores, os robôs, os drones com inteligência artificial podem provocar risco aos humanos. Pode? Olha, eu não sou muito dessa vertente de acreditar que os computadores trariam algum risco. Porque a inteligência artificial que a gente desenvolve é algo que você programa desde o início. É um modelo chamado top-down. Que é você ensina o drone, no caso um computador, a reagir ao ambiente passando para ele exemplos. Por exemplo, uma das missões que a gente está realizando esse ano, o drone tem que sobrevoar o local e encontrar um crocodilo, que é um de brinquedo, mas ele tem exatamente o formato de um crocodilo. Como que a gente fez para ele poder conseguir fazer isso? Existe um modelo que você ensina o computador passando diversas imagens com crocodilos nela, você não diz onde ele está. Você só passa muitas, mas muitas imagens mesmo, que tem um crocodilo nela e ele automaticamente aprende a reconhecer um quando ele vê. E assim, a precisão disso é mais de 90%, facilmente. Mas qual é o tipo de decisão que um drone ou um robô podem tomar? Isso aí é algo que o usuário que criou, que decide. Por exemplo, no nosso caso, ele tem que reconhecer e demarcar onde está. Ele vai passar a coordenada GPS daquele objeto. Mas pode ser desde ir até o objeto, ou então recolher um objeto e levar até outro local. Isso é tudo o programador que faz. Muito bacana. O Vinícius, a competição vai ser quando? A competição começa agora dia 17, sábado. Vai até dia 23, sexta-feira, lá na Austrália, né? Uma semana de competição? Uma semana de competição. É que, na verdade, essa competição ocorre em paralelo a uma conferência. Então, tem apresentação de artigos científicos, projetos de iniciação científica. Inclusive, nós estamos levando dois artigos para apresentar lá, na competição esse ano. É o nosso que a gente desenvolveu falando sobre a tecnologia dos drones embarcados com Linux. Isso. Tecnologia de drone embarcado com Linux? Linux. Que é o... como chama isso? Sistema operacional. O sistema operacional quase foi concorrente do Windows. Isso. É o sistema operacional livre, não é isso? Perfeito. Então, tá aí. Boa sorte, a equipe que tá lá. Vocês devem estar, vão estar se falando direto. É que sim. Manda um desejo, um sucesso daqui do Conexão Itajubá, da Panorama, lá pra eles. E, na volta, com medalha ou sem medalha, aqui de volta no nosso programa. Combinado? Combinado. Combinado, Vinícius? Combinado. Com medalha. Gente, valeu. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Até breve, hein? Muito obrigado. Até breve. Esse foi o Vinícius Cesario e o Lucas Borges, da equipe Black B-Drones, que encara aí mais uma competição na Austrália, dessa vez, representando a Unifei, Itajubá e o Brasil nessa competição internacional. E aí